O meu ranço pela Beatriz já passou de todos os limites. Falsa, vetezeira, passou a temporada inteira falando Ah, mas a felicidade, minha felicidade incomoda. Ah, então é só a sua que importa, porque o Matheus e a Isabelle não podem, duas pessoas solteiras, ficarem juntas porque vai tirar a vaga da final da princesinha, vai tirar a vaga da final da bonita. É isso? Hipócrita, nunca foi sobre amizade, sempre foi sobre interesse, sempre foi sobre colar nessas pessoas, sobretudo no Davi. Alane e Beatriz colaram no Davi porque perceberam que ele era forte e estava voltando de todos os paredões. Por isso que as duas se cagam de medo de ir no paredão junto com ele. Falsas, vetezeiras, entendeu? Sobretudo essa Beatriz se enterrou, a máscara caiu. E eu acho que ela, se bater no próximo paredão, tem que ser eliminada. A Beatriz é a mesma que já tomou inúmeras chamadas de atenção do Tadeu, que estava há uma semana usando lixo orgânico para fazer VT e apareceu.